Bom barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol. Ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço. O Flamengo esperava há muito tempo por esse dia. A contratação dele é uma contratação que diz a dimensão atual do Flamengo. A gente está desde janeiro costurando, muita gente envolvida, muitos agradecimentos a fazer. Mas, que teve um final feliz. Alguns não acreditavam, mas aqui o Conselho de Futebol do Flamengo, o presidente, eu, o Bruno, todo mundo sempre acreditou muito. Só que tinha que ter paciência, entender essa operação. Nós entendemos, Rafinha também entendeu e o final foi feliz. Um multicampeão, um jogador, eu acho que, acho não, com certeza absoluta de ser inquestionável pelo histórico, pela história. Oito anos no bairro de Munique, um monstro alemão. E agora é isso, agora é ter a felicidade de estar com ele aqui, a experiência dele e essa relação com as vitórias e com as conquistas que ele sempre teve durante a vida. Eu não posso aqui deixar de fazer um agradecimento ao Lincoln. Muito obrigado, Lincoln. Muitos dias, três horas da manhã, quatro horas da manhã, muito obrigado mesmo. Não posso deixar de te agradecer. E é isso, agora é com o Rafinha que é o que tem que falar. Pode mostrar o número? Virar a camisa, por favor. Adivinha qual é? Segura a camisa. Segura. Segura a camisa. Segura a camisa. Aqui. Chegou um pouco à frente, Tafinha, por causa dessa luz que vem aqui mesmo. Obrigado. Obrigado. Eu acho que você reúne as características perfeitas do bom carioca, apaixonado por samba, apaixonado por futebol e no clube mais popular do Brasil. A minha pergunta para você é a seguinte, além de toda a grandeza do Flamengo, o que foi determinante para hoje você estar aqui vestindo o Mato Sagrado? Primeiramente, boa tarde a todos. É isso aí, tive várias propostas para continuar no futebol europeu, mas acho que meu ciclo europeu chegou ao fim e estava em busca de um novo desafio. E claro, o clube da grandeza do Flamengo foi o que me fez aceitar esse desafio, o projeto do clube, o jeito, a maneira que o clube se encontra, com toda a estrutura, com todo o planejamento, com toda a missão. Acho que esse foi o fator determinante para a minha vida é o Flamengo. Já outra pergunta, gosto muito do samba, uma vida boa, mas eu vim aqui primeiramente para trabalhar, para jogar. Eu vim aqui para competir, vim aqui para jogar e claro, no final do ano tem muito tempo para a gente descansar, mas eu vim aqui para jogar, para conquistar títulos, que esse é o meu objetivo. Rafinha, boa tarde, seja bem-vindo. Eu queria saber de você, sua vinda para cá teve muita repercussão, os jogadores do bairro de Munique te desejando boa sorte, enfim. Eu queria saber como é que foi esse momento, você levando também o nome do Flamengo para a Europa. E eu queria saber também se você falou com o Vidal, ele sempre demonstrou vontade de jogar no Flamengo, hoje ele recebeu a camisa do Flamengo. O que ele achou dessa tua chegada aqui? Pois é, o Arthur gosta muito do Flamengo. Sempre quando andava a gente assistia aos jogos, é difícil acompanhar o futebol brasileiro na Europa, mas é assim, ele sempre acompanha. Mas é assim, é importante, eu escolhi o Flamengo, graças a Deus eu cheguei a esse momento na minha carreira que eu pude escolher onde eu queria jogar, já que tive oferta de grandes clubes europeus e fico feliz porque meus companheiros de clube do bairro de Munique sabiam do meu desejo e claro, sabe, conhece também, sabe a grandeza do Flamengo. Então essa foi a minha decisão. Eu escolhi jogar no Flamengo porque é um clube grandíssimo, uma nação em volta e esse era o desafio que eu queria para mim agora. Falando em desafio, Rafinha, justamente sobre isso que eu queria te perguntar, a gente há cerca de um ano a gente estava vendo aqui um jogador também que até então uma das maiores contratações do Flamengo, o time, chegou com muita expectativa. E é um jogador que a gente pode analisar que depois de um tempo você cobra muito. Você está preparado ou está se planejando já para esse momento de muita cobrança? Falando dos seus títulos todos de Champions, Mundial, sete vezes campeão alemão, entre outros, né? Sabe que daqui a pouquinho isso já não é lembrado, é lembrado sim a busca de títulos do nosso tempo. Como é que isso você está trabalhando internamente? Não, isso eu já estou acostumado. Eu joguei no bairro de Munique oito anos, cinco anos no Schalke 04. São clubes grandíssimos na Alemanha, na Europa e também a cobrança é diária. A gente é campeão hoje, amanhã já não vale mais nada, tem que se preparar para a próxima. Então eu estou acostumado com isso. Sei que tem muita cobrança aqui no Flamengo, da torcida, de todas as pessoas que acompanham, mas com razão, porque é um clube tão grande, com grandes jogadores. Mas eu estou preparado para esse tipo de cobrança, já não sou mais nenhum menino. Então é trabalhar agora e procurar fazer tudo da melhor forma para que as cobranças sejam menos. Rafinha, tudo bom? Bem-vindo. Bom, você falou um pouco aí da torcida, da cobrança, mas a torcida está muito empolgada com a sua chegada. Enfim, desde ontem teve recepção lá no aeroporto. Que recado você tem para mandar para a torcida? O que o Rafinha quer, o que o Rafinha espera desse ano e pode falar aí para os torcedores? Legal, fiquei muito feliz já fazia 14 anos que eu estou no futebol europeu e não é comum essa recepção por aquele lado da Europa. Então foi uma coisa que eu achei muito legal, fiquei muito feliz de ver o carinho dos torcedores ali no aeroporto. Se arriscando ali algumas senhoras ali perto naquele empurre-empurro e querendo dar uma palavra de incentivo, tentando passar o carinho. E claro, esse é o, acho que não só o clube aqui com todo o staff, com todos os jogadores, mas com certeza a torcida do Flamengo é uma coisa única. Eu tive a oportunidade de ver alguns jogos aqui esse ano do Flamengo e eu também não vejo a hora de chegar no Maracanã. O Maracanã lotado com a torcida do Flamengo empurrando, deve ser uma coisa que não tem explicação. Acho que eu estou preparado para isso e quero ver de perto, só ver pela televisão, quero ver a força dessa torcida que para mim é a melhor. Rafinha, tudo bem? Falando até sobre isso, sobre essa sua vontade de estar logo no Maracanã, como é que foi a sua chegada aqui e esse primeiro contato com os teus novos companheiros, com o Jorge Jesus? Não sei se você já o conhecia. Qual é o planejamento para que essa estreia aconteça? Não, fui bem recebido, fui bem recebido por todos os jogadores. Alguns já tinham jogado contra, já tinham encontrado na seleção brasileira. E o Jorge Jesus, sim, nunca trabalhamos juntos, mas conheço, sim, porque fiquei 14 anos no futebol europeu e, claro, o Jorge Jesus é um treinador muito vencedor, mais de 10 títulos no futebol português. É um treinador que lá na Europa é muito respeitado e é legal saber que um treinador desse calibre vinha para o futebol brasileiro. E isso aí, claro, vai trazer muita coisa boa para cá e, claro, os jogadores aqui me receberam da melhor forma, os funcionários, todo o pessoal aí me receberam muito bem. Afim, aqui, tudo bem? Boa tarde. Você olha para dentro do Flamengo, tem Diego, Diego Alves, Bruno Henrique, também gol e o técnico Jorge Jesus, europeu, todos os outros jogadores com bagagem europeia e tudo mais. O que você acha que isso pode, a sua chegada também, jogador super fervioso, passado de futebol europeu, pode agregar no Flamengo, mudar o patamar de futebol brasileiro com jogadores de bagagem europeia? E de quebra, você pretende entrar em campo para ajudar também no convencimento de mais um europeu, digamos assim, o Felipe Luiz, lateral lá da outra ponta? É claro, quando você tem grandes jogadores assim, claro que eu aumento a vontade de participar, de estar no grupo, mas o Flamengo tem grandes jogadores em todas as posições, são jogadores muito inteligentes. O pouco que eu pude ver, são todos jogadores, são bons jogadores, jogadores experientes, até os mais novos, todos ali têm qualidade. Então, acho que eu estou chegando para trazer mais coisa boa, claro, ter uma experiência do futebol europeu, mas, claro, vem para trazer coisa boa, para agregar coisas novas também para eles. Até o que eu vivi no futebol europeu, posso também passar para eles, e acho que isso é válido, vai ser bom essa troca de informação, e, claro, acho que isso aí só faz o bem para o Flamengo. A gente está vendo o caminho inverso agora, jogadores vindo da Europa, técnico europeu vindo para cá, a gente tinha muitas crianças que torciam por clubes europeus, é o caso do Léo aí, que trabalha contigo, torcendo para o Bayern, e essas crianças agora, eu queria saber o que você pensa sobre isso, você acha que, de repente, o caminho está realmente investendo, você consegue visualizar mais jogadores vindo para o futebol brasileiro, e uma outra coisa, a sua estreia já é justo contra o Atlético Paranaense, isso deve ser revelado pelo Curitiba. Sem dúvida, acho que essa, não digo invertendo, mas isso aí é questão de planejamento, de desafio que cada jogador quer para a sua carreira, e eu, nesse momento da minha vida, estou no melhor momento da minha carreira, poderia muito bem ter ficado no futebol europeu, mas eu decidi vir para o Flamengo, que é um dos maiores clubes do mundo, e um dos maiores do Brasil, sem dúvida, então esse foi o meu desejo de voltar, porque o meu ciclo, eu achei que, eu senti que já tinha chegado ao fim, é por ter conquistado tudo, acho que esse era o momento, então acho que esse caminho, sem dúvida, essa volta é válida, porque o futebol do brasileiro e a estrutura que eu encontrei aqui, eu fiquei impressionado, até comentei com o Marcos, eu achei que no vídeo eu não tinha visto tanta coisa boa, então assim, a estrutura não fica atrás de nenhum clube europeu, e isso aí, claro, essa volta é fundamental, quem chega aqui e encontra essa estrutura aqui, não deve nada para nenhum clube do futebol europeu. Afim? Então, enquanto a estreia, eu vou, tem que me preparar dia a dia, eu comecei a treinar ontem, então isso aí tem tempo ainda, precisa mais alguns dias para eu ficar bem fisicamente, dia a dia a gente vai vendo isso aí, e fica à disposição do treinador. Afim, boa tarde. Um dos muitos argumentos que utilizam para diferenciar o futebol brasileiro do europeu é a questão do calendário, nesses anos todos que você ficou na Alemanha, somente em duas temporadas, você fez ali entre 40 e 50 jogos. Para a gente usar uma comparação, parar em 2017, na temporada de Flamengo, chegou nas finais de Copa do Brasil, e que é sul-americano aqui no Carioca, ele fez 61 jogos, entrou em campo 61 vezes. Você acha que esse é um problema que você pode encarar aqui, não só no Flamengo, mas no futebol brasileiro em geral? É que é totalmente diferente, o futebol, pelo menos no país que eu estava, na Alemanha. Se você chega até na final da Liga dos Campeões, você disputa 52 partidas. Então, isso é normal você não jogar todas. Inclusive, eu joguei cinco anos com o Felipe Lan, que era o capitão da seleção alemã, capitão do Bayern, então a gente sempre alternava. Mas, é claro, eu vou me preparar para poder fazer a maior quantidade de jogos possíveis. Mas, aí, cabe ao treinador, sabe da carga que a gente precisa. E, claro, é impossível jogar todos os jogos, devido à quantidade. Mas, é, eu vou me preparar para poder fazer a disposição de todos. Rafinha, boa tarde. Quero que você fale um pouquinho do clima. Hoje estava bem quente o inverno carioca, como é que você se sentiu ali no gramado, depois de chegar da Alemanha. E falar um pouquinho também da sua família, está perto, teus irmãos ali, torcendo, assistindo o teu treino de camarote. Fala um pouquinho disso. Pois é, a hora que o pessoal falou ali que era o inverno carioca, eu não quis perguntar como é o verão. Mas, é legal, a gente, né, vou ter que me adaptar, claro, sem dúvida. Acho que o clima não vai ser problema, não. Eu sou brasileiro, não tenho, não vou ter esse problema, não. Onde a minha cidade natal, Londrina, também é muito quente. Claro, não dessa temperatura, mas é quente também. Mas isso não vai ter problema, não, me adaptar da melhor forma. Pois é, isso aí tem meus irmãos, Marcos, Marcelo, meus tios, meus amigos já eram aqui presentes. É, o Ricardo, todos aí, meus sobrinhos, porque é uma coisa nova, né, 14 anos longe. Minha mãe queria vir, mas também tinha uns compromissos. E, claro, é bom eles estarem perto aqui, porque é legal trazer a família nesse momento, que é um momento muito importante pra mim, essa volta ao Brasil. E nada melhor do que eles estarem presentes aí, participando dessa chegada ao Flamengo. Afinha, boa tarde. Você considera o Flamengo o maior time do Brasil? E por que da tua resposta? Considero sim, considero sim, porque é um clube que está sempre chegando, né, sempre chegando em todas as competições, pela grandeza, pela história do Flamengo. Sem dúvida, não só do Brasil, porque quando eu, né, como aqui é meus companheiros do bairro que eu ia vir pro Flamengo, todos conhecem, né, todos sabem quem é, todos sabem como é o Flamengo, o clube, sabem da torcida do Flamengo, sabem da grandeza do clube, e sem dúvida, é um dos maiores clubes aí, um clube mundialmente conhecido, e do Brasil, sem dúvida, é um clube, um dos maiores. Afinha, boa tarde. É, você falou do projeto, né, que o Flamengo te apresentou, que isso te fez pra cá, os desafios. Queria que você falasse um pouco mais desse projeto, o que foi traçado nessa sua vinda pra cá, quais foram os objetivos que vocês conversaram, chegou a ter algo assim, como que foi essa conversa? O que que te... Então, eu até quero, vou fazer esse comentário aqui, porque foi uma situação meio hesitada, né, já faz quase dois anos que o Lincoln tá me enchendo o saco pra me voltar pro Brasil, tenho que voltar pro Brasil, volto, já ganhou tudo na Alemanha, já faz tempo que tá na Alemanha, e aí, no ano novo, esse rapaz aqui, abriu mão da família dele, dos familiares, dos filhos, e marcamos uma reunião em São Paulo, e passamos lá uma tarde, no ano novo, e realmente, eu agradeci ao Bruno, também esteve na Alemanha, pela época que conheci agora, mas o Marcos teve um papel fundamental na minha vinda ao Brasil, minha vinda ao Flamengo, porque era uma coisa difícil pra mim naquele momento, eu expliquei pro Marcos, falei, Marcos, eu quero muito, mas assim, eu sei o que vai, eu sei o que vai me aparecer, o que vai, as propostas que vão aparecer, o Bayern tinha acabado de me dar um período até o dia 15 de janeiro pra me renovar meu contrato por mais dois anos, e eu falei pra ele, Marcos, eu quero, quero jogar no Flamengo, quero voltar, mas a gente vai ter que ter paciência, só que essa paciência, né, era pro meio do ano, pra agora, e, claro, era uma coisa muito difícil, né, uma mudança muito grande na minha vida pessoal, na minha vida profissional, mas graças a Deus...